O programa Notícias Bandeiras está em París a acompanhar o estilo de Fótimo Lopes. É nesta passarela que daqui a 30 minutos as coisas Bandeiras aparecem para a sua coleção. De inverno, 2020, estamos no mesmo motivo, inspirado a menino jantar. É sim, Bandeiras. É isso mesmo. Estamos a minutos de começar, está tudo pronto. Há poucas meninas Bandeiras diziam que já estamos prontas. Claro que ainda falta, claro que ainda falta muita coisa, mas está tudo organizado, tudo a correr bem. Eu acho que esta coleção tem muito de Fátima Lopes. Tem muito de uma coisa que eu queria tirar há muito tempo, porque o tema da inspiração no Japão, que é um país que eu adoro, mas tem muito mais do que isso. Tem uma Fátima Lopes muito mulher, tem uma Fátima Lopes muito atual, pronta para... Huuu... 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 O 2021 que é aí vai? E... Da nossa parte eu espero que eu acho que eu vim o meu melhor acontecer. O objetivo é fazer mais e melhor asseparar o anterior. Esta sala é muito importante e muitas pessoas com os categorais, portanto eu acho que está toda a gente com um humor. Ao fundo já tem um furo do burinho, dos fotógrafos que têm pressa já que começa a ser um um celular, Eu acho que vai correr, vai. Eu acho que vai correr, vai. Eu acho que vai correr, vai. Espero que vá. Estais que eu compor as redes interesses, que eu faço um passo além de um vídeo. Eu acho que há muito tempo tu atingiu os meus objectivos. Eu acho que eu, quando fiz 20 anos, há um ano atrás, disse que a partir daí era bónus tudo o que havia que ser. Estes filmes, eu estava com um stress aprescido por causa desta história do coronavírus, o que havia acontecido. O último dia, a semana de Milano, tinha sido cancelada, o que havia acontecido em Paris. Nós chegamos aqui um pouco tranquilo, porque ninguém fala, enquanto a semana da Moda está acontecendo naturalmente. E, portanto, a semana da Moda vai. Eu acho que os meus objectivos, de início, que era provar o meu trabalho sobre a Moda, isso acho que já aconteceu. Estar aqui é bónus e é um prazer. Isto, para mim, é... Eu tenho que dizer uma das coisas mais importantes da minha vida, das coisas que eu mais gosto de ter. São duas vezes por ano. É um prazer para mim, dizer para que todas essas manquins que me acompanhem esta equipa de trabalho, que dizem que é uma equipa de trabalho é única e maravilhosa. Pouca gente seria capaz de dizer o que elas fazem. Porque eu posso ter muitas ideias e desenhar muito bem. se as peças não forem concluídas, como desde sempre, pela Moda, pelos mostreiros, pela equipa de trabalho, mais os manquins que depois vão lhe acrescentar valor. Tudo isto é um trabalho com equipe. E tudo isto, no final, é a nossa vitória. Não é a minha? É a nossa. Estamos em direto para a Madeira. Eu sei que... que me fazem desta alma e direitos neste momento. Bem, eu espero que os madeirenses gostem. Eu sou madeirense de coração. Apesar de eu viver em Lisboa há 32 anos, é óbvio que eu sou madeirense em primeiro lugar. E eu espero que gostem. Eu faça o meu melhor representado legal, mas também representado notável. Eu espero que tenham tanto orgulho em mim, quanto eu tenho para você. Muito obrigada. O desfile acontece às 5h30, aqui em Paris.